Esse garoto que vai se apresentar para vocês daqui a pouquinho. Esse rapaz já tem aproximadamente umas 50, 50 mais ou menos, não, em Corujia. Umas 50 músicas, né? Todas musicadas, dedos, tudo que sua autoria mesmo. Se tivesse alguém que pudesse dar um apoio a esse grande talento, a gente já acabou pedindo para você, Corujia. Eu conheço a sua bagagem, conheço as letras, suas músicas, seus arranjos, tá bom? Quem sabe que no futuro você vai achar um maestro para poder encaixar realmente a sua letra com a sua música. E quem sabe futuramente sair até um compacto como nós já temos a da Dino, já tem o seu compacto aqui em Santa Maria Magdalena. Eu desejo sucesso para você. E vou pedir um leitor, vou apresentar esse belíssimo artista também cria na casa de Santa Maria Magdalena. Boa noite, senhor prefeito, senhor presidente da Câmara Municipal, senhora deputada estadual, aparecendo boa pintura, demais autoridades presentes, em especial a diretora da Casa da Cultura, professora Jean Caputo, senhoras e senhores. Não poderia se fazer presente a este momento um grande valor da cultura madalenense. O nosso amigo Jaldimar Garcia, popularmente conhecido como Corujinha, ele é um valor da nossa cultura e não poderia participar de um momento tão importante quanto ele. ele vai apresentar duas músicas, Águas Trazem, Águas Levam e Saudade de um Boiadeiro. Primeiramente, Saudade de um Boiadeiro. Com você. Vamos receber com muito carinho, assim, um grande talento, como eu disse em Capocco, e eu peço uma salva de palmas para incentivar o grande talento de Santa Maria Magdalena, que é o nosso amigo Corujinha. Vamos lá, Corujinha. Sinto saudade de quando eu era, morria de Deus. Sinto saudade de quando eu era, morria de Deus. Era tão grande que eu penso que via o chão, dos botecos da brilhada estrada, que eu me tomava um boiadeiro ao campeão. Ei, boiada, O tempo passa, mas a salva de Deus. Ei, está a tarde, de quando eu era, morria de Deus. Com meu pai. Hoje quase não tem mais ninguém na nossa, O progresso destruiu o nosso setor, Não se perde quem toca a porta na estrada, São todos transportados em caminhão, Eu também já não sou mais boiadeiro, Já faz tempo que eu deixei a profissão, Passo a vida recordando a minha jornada nesta composição. Ei, boiada, O tempo passa, mas a saudade não sai. Ei, saudade de quando eu era, morria de Deus. Não se perdeu meu pai. Vamos abraçar aqui. Esse talento, uma grande bênção. Digo aqui, compositor, corujinho. Mais um belo... O amor não é como se pensa, É uma chama de morrer, O amor não é como se pensa, E boa consciência, Eu adiante a nossa gravação que fez, Mastro, da visão, Você é o recado, Minha meонец de reposão, E de amazementão Amém. 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 Isso é o talento que vem do interior. O rapaz se acorda cedo, quatro horas da manhã, pega no pesado e, no finalzinho da tarde, quando ele chega em casa, Ele pega o papelzinho, a caneta e põe isso aí no papel E tenho certeza que o Corujinho tem um grande sonho na vida dele Que é realmente achar uma pessoa, né Corujinho? Uma maestra, para poder registrar esse repertório seu Que é vasto, que eu conheço aproximadamente Uma em 50, mais ou menos, uma em 50 letras E você, eu tenho certeza que no futuro Você vai conseguir uma pessoa para registrar as suas letras, tá bom? Eu desejo todo o sucesso para você E continue fazendo o lento, o intervalo do seu trabalho tão pesado, tá bom? E muito obrigado em nome da Casa da Cultura Pela sua participação aqui no segundo aniversário desta Casa da Cultura, tá bom? Quem sabe que no ano que vem você estará conosco mais uma vez Vai ser muito bom, tá bom? Eu desejo tudo... ... o Hospital Português, no dia 28 de julho de 65 Um ano...